Olá, eu sou o Héctor e esse é o seu canal de Astronomia. Por que a Lua mostra sempre a mesma face para nós, habitantes da Terra? A Lua, nosso único satélite natural, orbita a Terra em um movimento chamado de revolução. Ela orbita o Sol também, juntamente com a Terra em outro movimento chamado de translação. Então não confunda translação com revolução. Vou deixar a translação da Lua e vou falar no movimento de revolução da Lua, certo? Ah, a Lua possui outro movimento importante nessa história, o movimento de rotação. Tanto o movimento de revolução quanto o movimento de rotação acontece no sentido anti-horário. Veja, viu? Continuando, tem outra coisa nesses dois movimentos. Eles são sincronizados, trocando em miúdos. A revolução da Lua possui uma duração de 27,5 dias, aproximadamente. Enquanto que a rotação da Lua possui uma duração de 27,5 dias, aproximadamente, também. E essa é a sincronização. Os dois movimentos possuem a mesma duração. Faz parte da propriedade da física mecânica. Enquanto isso acontece, o corpo que está sincronizado mostra a mesma face para quem está no outro corpo. Veja que da hora. Tenho aqui duas rodas. Não importa a rotação da roda maior. O que importa é a rotação da roda menor. Ela faz uma rotação completa no mesmo tempo em que completa a sua revolução. Veja que o ponto da roda menor está sempre apontando para a roda maior. Ou seja, o observador que estiver... Um observador. Vamos colocar uma formiga. Pronto. A formiga sempre vê a mesma face da roda menor. É incrível. Mas por que isso acontece? Acontece o quê? Esse negócio de sincronia. Já falei das forças de maré, certo? Se ainda não assistiu o vídeo, assiste depois. Termine-se primeiro. As forças gravitacionais exercidas na Terra pela Lua e na Lua pela Terra possuem intensidades maiores nas faces que estão mais próximas e menores nas faces que estão mais distantes. Permitindo a troca de quantidade de movimento angular entre a Lua e a Terra. E isso faz com que a rotação e revolução da Lua se igualam em igual período. No passado. No passado mesmo. No passado, bilhões de anos atrás, a Lua estava mais próxima da Terra e girava bem mais rápido. Não havia sincronia nos dois movimentos. E a Lua se mostrava todinha para a Terra. Só para a Terra. Pois aqui não havia nem dinossauros para ver a Lua. As forças de maré entre a Terra e a Lua. Mesmo que a Lua não tenha oceanos. Mas existe força de maré. Retardava o movimento de rotação da Lua, aumentando a quantidade de movimento angular da Lua. Por isso que a Lua se afastou da Terra, para igualar com o período de rotação. E por que a Terra também não possui essa sincronia de movimentos? Se o sistema Terra-Lua fosse um sistema isolado, ou seja, sem atuação do Sol, evoluiria para uma sincronização completa, onde a Terra também teria uma rotação igual à da Lua. Se o sistema Terra-Lua fosse isolado, levaria ainda mais alguns bilhões de anos. Pois a Lua precisaria se afastar mais da Terra, até sincronizar seus movimentos em 50 dias. Ou seja, uma rotação que se completa em 50 dias. Enquanto que a rotação da Terra também seria de 50 dias. Mas isso não vai acontecer, porque o Sol não deixa. O Sol interage com o sistema Terra-Lua através das forças de maré também. Sem falar nas marés térmicas que ocorrem na atmosfera da Terra. Assunto é que poderei estar falando em outro vídeo. E assim você descobriu porque que não vemos a face oculta da Lua. Cá entre nós, a Lua, a nossa amigona, deixa a gente ver a sua face mais bonita. Ficou por aqui. Like, comente, inscreva-se. Fui! Nossa, o nome do Cid Moreira é Cid. Pode ser Cidão também. Ficou por aqui. Ficou por aqui. Obrigado.